É aqui que a gente tá chegando, ó A Alvorada do Sul A Alvorada do Sul Trevo da Cidade Fala turma, como é que tá a vida? Tudo tranquilo? Bom também, eu me chamo Célio Zaias E esse é mais um vídeo desse canal Se você for novo por aqui Botãozinho aqui embaixo Deixa o joinha pra gente, o like Se inscreva se for novo E no final, comente e compartilhe o vídeo Faz um tempo já que no meu canal tem o Valeu Um botãozinho que tem um coraçãozinho Que é o apoio do canal Se você puder e quiser colaborar comigo É só clicar aí e fazer uma doação De qualquer valor, beleza? No vídeo de hoje eu vou te levar pra conhecer A cidade de Alvorada do Sul Tá cortado ali, não dá pra ver A câmera tá longe, não sei se vocês vão conseguir ver Mas é aqui que a gente tá Então Bora conhecer comigo Essa cidade De Alvorada do Sul Alvorada do Sul É aqui que a gente vai hoje Mostrar primeiro essa parte aqui pra vocês Depois a gente mostra a cidade Parar o carro ali Olha o lugar Tem um lago da hora aqui Olha que massa Deixa eu olhar pra parar aí Vou encostar e vou mostrar esse lago Bom, tem um tablado aqui É tudo teste ainda É, acredito que isso aqui seja pro pessoal andar de gente Barco E os caramba É massa aqui, ó Já já vou mostrar do alto aqui pra vocês ver como é Ali tem Uma espécie de parque O pessoal deve fazer caminhada ali, ó Tem um calçadão Não sei se a lente vai pegar Acho que não E eu tô gostando E eu tô gostando Com essa aqui Tem mais um tablado Lá na frente Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ali, ó O pé daquela árvore ali Tem um tablado Também Olha que massa Os patos nadando Ao chegar naquele Aquele cara pescando lá Aqui, ó Esse é Chique, hein Da hora aqui, ó Não que os outros não sejam, né Mas esse é mais Incrementado Que da hora É, o pessoal podia dar um jeitinho Nessa Nessas coisas que tão passando aqui, ó Pra subir no pergolado Mas vai falar Nossa, Elion Mas você reclama, hein Não, cara Não é reclamar Tô dando uma dica Ela tava naquele ali Agora eu tô nesse E vou chegar lá Massa, né Isso aqui, fim de tarde Falta só uma lanchonete ali No lugar desse posto Palotar isso aqui Ah, mas tem um churros Que delícia E tem uma ali Suco Beira Lago Acho que é isso É Uma praça Uma estátua na entrada O pessoal ali Curtindo uma sombra Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul Passeio público Desperto em José Gambi Passa, né Da hora O destino é aquele pescador ali Tem um lugar pra descer Vamos descer no lugar certo Né Vamos Fazer a coisa certa Pra não fazer Não ser penalizado Aí depois O vento diminuiu Só vou mostrar esse Esse cara aqui Vamos subir o drone aí Pra vocês verem a cidade Não é grande não Já já eu falo a população Pra vocês Também pertence A região metropolitana De Londrina E Fica A 69 quilômetros Da cidade De Londrina Ó Tamanho desse caboclo Grande, né Pegou eu? Pegou Enorme É um pescador aí, ó Lógico que é É fake, né Não, né Não, Céleão Ó Que da hora Uma árvore O pessoal aproveita pra amarrar Anzol de galha aí, ó Grande Parece que o pessoal ali Andou pegando um peixe E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto